Música Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio, chegar à lua, ter o emprego dos sonhos, viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos, outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas. E sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos, a família perfeita. E por que não, viajar pelo espaço? Não cheguei a ser astronauta, não fui bombeiro e muito menos médico. Mas experimentei o novo. Comecei do zero. Fiz de tudo. E tudo de uma forma diferente. Servi a aeronáutica. Vendi jornais, verduras e picolé. Trabalhei como ajudante na construção civil. Fui operador de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro grande patrimônio não foi nenhum castelo. Vendi muito esterco e metal para adquiri-lo. Talvez, todas essas funções não me permitiam enxergar mais longe daquele momento. Mas com certeza, permitiu-me ter experiência suficiente para Crescer com humildade. Amadurecer. Ter responsabilidades. Experimentar minha capacidade de empreender para viver. E estar à frente do tempo em que vivia. E você? Tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador. Não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta. Não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se. Você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro plano. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta. O que você quer ser quando crescer? E aí E aí